. 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 Dando esse bagulho de Passar a vez, moleque O John tá no grupo, o John viu Soltando a lenha nos caras lá Pô, não joga Pera aí Opa, será que não faz aí mais um? Não, não, não Aqui tá ok, ele fez o segundo mais cinco já Vem no evento limitado lá Pra ver se não coleta nada Tem as coisas aqui, eu tô esquecendo Cart você precisa ou não? Vamos pegar de todo jeito Primeira não Todo mundo tá basicamente full aqui, tá ok Exp, você tá upando, vamos pegar só pra pegar Meu Os servidores executou muito exp, mano Pô, você é louco, mano Very hard Não vejo a hora do Do pet do frango ter o Canhão de guerra, aí vai ficar legal os torneios Aí você vai ver o que é torneio longo Nossa senhora Eu quero que venha a foice logo Foice A última arma que eu vou pegar de recarga vai ser a foice A foice A foice A foice vem com pet geralmente, João? Cobra maia com pet cobra A foice vem o kit lá das roupas mesmo e só É A mágica caindo lá A mágica caindo? Nossa, lembro muito do Sadoc Aqui nesse sim Esse visor Lembrei Nossa, esse visor é pica A cobra maia vem o pet cobra Qual que vem o pet fênix? Cetro de gelo vem o pet fênix, né É, com o cetro deve vir a fênix Nossa Deve vir a varinha agora, não? A próxima De recarga Ah, mano Eu sei lá É que tipo, agora passou da rara, né Eu tinha pra mim que A arma mais foda do jogo tinha que ser dropável Ou fuzanável É, também acho Também acho Então, igual a gente já falou que não tem isso Tipo Por um período eles até fizeram isso A arma que veio agora é o mesmo dano da Não, é uma lança Essa aqui é uma lança E tipo, na 3-3-7, se não me engano, era assim mesmo ela Então, aí pega ela tem o mesmo dano da rara Sobe o dano da rara Mantenha o mesmo atributo, só sobe o dano Sobe 2 de dano Tá ligado? Porque a rara agora, se alguém dropar uma rara A 200, 300, como é que não é rara A não ser que eles botem fogura Que geralmente tem de rara, né Com as 4 principal Isso aqui de recarga Você tá vindo? Tá, aí Ainda falo nada Tem, né Nossa, nem pra dar uma sortezinha Ô Coru, você só dá sorte na scanner Toma essa sorte aqui, então Ah, foca o níquel Toma sorte Toma sorte No vídeo que eu fiz o Superdom Eu tava nervoso Igual eu tô aqui agora Achei que ia tirar algum negocinho Cara, nem sei o que eu posso fazer Por onde eu começo aqui Me guia aí, o John, o Niko É, o P de Pet E o 7 Nossa, com o agulho que veio O P de Pet e o Upa Será que é o Upa? Ah, o P O P Ô, esse aqui não tinha, né? A B nova Não, não, não Esse daqui você dá um delay Qualquer coisinha que você faz E tira 2% do HP do inimigo Interessante Esse daqui dá pra jogar contra o Pet da Formiga Que os caras botam a armadura Que os caras botam a armadura Pode ir Vê quantos dias que tem na arma lá do Do negócio ali Do, não, do Pet mesmo Ah, do Pet Dois dias Ah, não, deixa pra trocar no sábado Se pá Rapaz do céu, tô nervoso Tô nervoso Vamos lá, compou, vocês gastou tudo, né? É, só tem esses daí Só tem esses aqui Não precisa mic isso, não Eita, meu Deus Vai, tira essas dicas Dessa conta Olha aí, o que que eu tô fazendo aqui? Pega a VIP lá Pega um santo kit na VIP Um santo quebra lá Santo kit? Santo quebra Boa Sucesso Ô, coisa boa Não, eu não quero isso aqui no caso Pra mim, pode falhar Então, o santo fogo Ele é mais caro no caso, né? É, mas ele é mais raro, né? Ele é mais fácil de dropar Então, pega o santo fogo Vai pegar ele? Pega o santo quebra Eu acho Porque o fogo eu já vi duas, três vezes Dropar Mas eu acho que tem o santo quebra-venda, hein, mano Dá uma olhada no leilão ali Que eu tinha visto uma venda Dá uma olhada no leilão ali Eu tinha visto uma venda Ela já tava 60k ainda Digita santo Mais fácil Não tem Não tem O que que acha aqui, cara? Cacete Eu acho melhor pegar o... Eu preciso das duas Eu acho melhor o santo fogo, velho Que eu acho que ele é mais raro E ele se sair é mais caro ainda Eu quebra nem tanto O último saiu a 150k, se eu não me engano É, eu paguei 150k no último Vou mandar De um motor Vou pegar esse aqui, então Aí queria me vender um santo fogo a 160k, já ia fechar Toma aqui a exclusiva ouro Aí Comprava agora Sim, não tem Então tem uma boa Cara, você tá com sua metadinha Você gastou quanto nessa metadinha sua de... Ao todo No metadinha foi uns 140k, 160k Ah, foi bom Foi bem, foi bem pouquinho Acho que o mais sofeito foi eu com o Sami, né, mano? Eu fui 265k Eu gastei 250k pra ativar metade também O meu foi 265k, se eu não me engano Eu gastei acho que 150 também, um pouco Não, você gastou um milhão Você gastou um milhão Um milhão pra ativar essa merda, velho Ele gastou 100 mil também, 100 mil baús Vocês sabem porque ele parou, né? Teve pessoal que quis fazer teoria, tudo Mas ele parou porque senão ele não ia se controlar pra gastar Não falo nem pra zoeira, não Porque ele no primeiro dia que eu deixei ele logar na conta Ele fez quatro recarga full Falei, ah, só quero brincar Então eu não quero brincar na minha Acho que você tá full defesa pelo visto aqui, não tá? Acho que só no chapéu deve estar sim Chapéu Posição Pô, velho, tô ficando nervoso, hein? Vai ser alguma coisa aqui, não quero te iluir, não Alguma coisa vai sair Vai vir um conde É a primeira Hellboy É a primeira? É a primeira Hellboy É a que fez a lança? Não Antes da lança ele tinha outra, né? Ah, é verdade Ele é a primeira Hellboy Ô, tô nervoso Nossa senhora O nervo tá grande Véi, se falhar tudo e passar o gold, tá god Isso foi o que aconteceu comigo, véi Depois eu te mostro o vídeo Falhou tudo e veio o gold com três pérolas Ela tá peladinha, eu não tenho nada Você tem esse? Não Ele não tem Não vai ter Vai ter uma benção agora E a benção, será que sai? Pior que saiu umas três já, hein, mano É, vai fazer agora É o gold, é o gold, é o gold, é o gold Tem o Jesus, tira essa macumba Tá dourado, tá dourado já Tá dourado, tá dourado, tá dourado Tá dourado Vem, 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 tá gold, 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 gold Por favor, o homem merece, senhor do céu A última recarga dele, ele falou A última, a última Ô, não vou mentir, véi Eu tô com o mesmo nervo De quando eu fiz o meu superdom, mano Por que será? Será que é problema cardíaco? Cara, mano, eu jurava que Pô, eu não peguei nada, véi, pra você Que isso Não, isso daí tá suado Porque, tipo, essa conta aí nunca fez nada Eu fiz um verdadeiro dom nela de fusão Um colar de 63 de fusão Pô, me lembrei que se é um tchanzinho, né Deixa eu ver, a cartinha tá A cartinha do fogo Cadê do fogo? Ô, o John que gosta de fazer as coisas, John Sabe o que você faz, ó Eu vou mostrar pra você aqui Na minha tela Deixa eu só puxar aqui, ó Não é esse aqui, ó Olha o que eu tinha feito Eu tinha feito pra mim Eu fiz na minha, na do Hell Na do site E a do coisa Meu Deus Essa é do caso aqui, a do gringo E a de cima é a minha Pra saber qual cara é o meu, velho Mostra a potência lá Qual que é a potência mesmo, John? É a do olho aí, ó Estilta Esse aqui tá mal menos A potência tá boa Vai, não tem nem que mexer Tá, você falou pra abrir a do... Pode abrir a cartinha do... Do kit do cesto Do kit do cesto Cacete Você já fez suas paradinhas aí? Você pegou alguma coisa? Oxe, eu peguei tudo Mas não peguei só o dano que deu FC, né Porque eu já tinha feito uma full ontem Qual que era? Do kit? Não, já foi, né? Já foi Mais uma Mais outra Sabe o que os caras falam pra fazer? Não sei nem se eu posso estar fazendo no vídeo Mas você vai numa fake Você fala o gol de na fake Aí você vai pra sua principal Falam que aí dá sucesso É, daria pra subir mais Só que acho que não compensa Gastar esse daqui Ou mexer em alguma potência Pode usar no... Pode usar os equipes do patch Não, eu não quero Já tô com azar demais Deixa pro John aí Sábado e amanhã Sábado e amanhã Os equipes do patch aí Já pode usar Ah, tá Ah, esse aqui não precisa de sorte, né É no caso... É roupa e arma Acho que é só roupa, eu acho Só arma Só arma É roupa e arma mesmo Não, mas a roupinha tá sete dias Ah, a roupa é nova Machadinho Machadinho 304 Ó, o machadinho que não tá usado É esse aqui, a validade O que tá restante É que já foi utilizado Quase 305 Pô, mas eu sinto que eu podia ter feito mais aqui Pior que não tem nem da onde tirar Como esse P4 não tinha Sem gold Quase 305k É um Kelvin da vida É, se você adorar É 51k de FC Aqui você vai... Vamos arredondar Você vai... 356 Você vai passar o Caldrogo Babu, Borbão É, esses caras tudo aí eu passo O... 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 É o que eu tava falando É que ele não tá gastando tanto Mas eu acho que eu vou fazer as recargas lá depois Sim, se eu tirar o... O gold das armas Eu tô tipo rank 7, rank 8 Agora é torcer pra ver esse final de rank, né? Vamos ver aqui como é que ficou Cadê? Você tá em sexto Eu quero ver esse Nanaro, mano Por causa que... Ó, ele tá com duas contas Não sei se eu uso mesmo Até mandei mensagem pra ele Ele faz comigo Você vai... Você vai pegar nas duas aí Porque eu ia querer tentar ficar aqui, tá ligado? O que seria bom Pra mim agora Seria o... Deixa eu ver Aqui o que foi carga Seria bom o Wendel me passar Ou você me passar Um dos dois tem que me passar Eu vou fazer Eu vou fazer 60k na minha Eu vou fazer 60k na minha Mas... É isso Só um de vocês tem que me passar Só um Pô, velho Vim com tanta... Esse que é o problema, né? Vim com expectativa demais Pra mim eu ia pegar um... A última santa Eu ia adorar Ia fazer fusão na sua conta Mas... Mas sabe o que é? É que não tinha muita coisa também Que falhou as coisas ontem Que ontem o John tentou E falhou a fusão Mas no dia que eu fiz no meu Eu tinha um pouquinho também Se brincar você até tinha mais, hein? Nossa, mano... Quando você passou... Quando você passou o gol de na minha Tinha 3 pedras É... Só tinha 10 no caso 10, é? Com uma? É... Eu tô sentindo invasio Nesse vídeo aqui, desculpa Não vou nem finalizar ele certinho Bom sábado Hoje é sábado ou hoje é sexta? Hoje é sábado Hoje é sexta Hoje é sexta Hoje é sexta Hoje é sexta Good Friday Pra mim ainda é quinta